Agora eu vou te convidar para uma conversa, a gente vai conversar a partir de agora com a jornalista Vitória Pilar. A Vitória, ela lançou recentemente esse livro que está aqui na minha mão, que é o livro Prostituta é Comunidade. Nesse trabalho, ela faz um mergulho nas experiências pessoais, histórias compartilhadas e na luta também de Célia Gomes pela Fundação da Associação das Prostitutas do Piauí. Essa obra, ela é fruto de uma pesquisa jornalística que foi realizada aí pela Vitória, que entrevistou a Célia e outras pessoas envolvidas na sua trajetória e também fez um trabalho de campo na Vila Irmanduz, que fica na zona sul aqui de Terezina, e que foi uma comunidade que Célia ajudou a fundar no final da década de 90 e onde ela vive e trabalha também há muitos anos até hoje. Então vamos começar falando desse teu trabalho de pesquisa, Vitória, como é que começou essa tua curiosidade, né? De mostrar, de contar, de pesquisar a história da Célia. Sim, durante a graduação eu já tinha feito, já tinha dado início a pesquisas que pudessem retratar sobre como as prostitutas, as profissionais do sexo eram retratadas na mídia, porque comumente elas apareciam nos cadernos de polícia, de violência e com um estigma muito grande. E aí disso, ao longo das minhas pesquisas na universidade, eu conheci a Célia Gomes, por conta da Associação das Prostitutas que ela ajudou a fundar. E aí quando eu conheci a Célia, quando eu conheci a associação, eu via que eles também faziam trabalhos de ações sociais, ajudavam a documentar pessoas, principalmente as pessoas que tinham ISTs, né? Ela faz um trabalho muito amplo de proteção a essas pessoas. Então eu percebi que a APROS, por meio da Célia, fazia um trabalho que as políticas públicas às vezes não conseguiam dar conta. E aí nisso eu fiquei muito interessada em saber um pouco mais da vida da Célia, né? Ela não é piauiense, ela nasceu no Maranhão e viveu em transo nos estados do Maranhão, no Pará. Ela foi prostituta na época dos garimpos e ela veio pra cá, pra Terezinha, pelo motivo de que muitas pessoas veem a Terezinha, que é justamente o centro hospitalar da capital, né? Ser reconhecido como um dos melhores do Brasil. E quando ela construiu a família, o marido dela teve um problema nos rins e ela acabou tendo que vir pra cá. A Célia vem pra Terezinha num momento muito importante, não só pra capital, mas também dos movimentos sociais em si, né? Muitos movimentos sociais estavam ali nesse processo de redemocratização do Brasil no final da década de 80 e 90, que era por moradia, por acesso à saúde, dignidade, democracia. E a Vila Irmã Duz estava surgindo. A Célia morava de pensão com as filhas e o marido, então ela viu que participar da Vila Irmã Duz nessa luta também podia ser uma luta dela. Então, desde 1997, ela vive aqui no Piauí, ajudou a fundar a Vila Irmã Duz, que hoje é a segunda maior favela da América Latina, né? A maior favela ocupada na América Latina. E no livro eu vou contando justamente assim essa trajetória, né? De uma mulher que veio pra cá, pro Piauí, e ajuda os nossos vulneráveis de diversas formas, né? Com ênfase nas trabalhadoras sexuais. Você falou aí na questão do estigma, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda existe em torno de vários assuntos. Então, como é que foi pra você, eu acho, que encarar esse trabalho? Como você falou que ia pesquisar essa história, e que essa história seria o seu trabalho, né? Do seu curso. Como é que foi recebido? Você ainda enfrentou algum tipo de preconceito nessa jornada, Vitória? Eu não enfrentei nenhum tipo de desafio, né? Assim, nesse sentido. Mas a minha orientadora, ela sofreu um certo tipo de questionamento, né? Sobre por que ela estava orientando um trabalho que tinha prostituição. E ela elegantemente respondeu que na universidade se pesquisa sobre várias coisas, é um lugar pra se pensar várias coisas. Eu tenho recebido um acolhimento muito grande, na verdade, das pessoas que têm comprado livro e que quiseram adquirir a obra. E eu acho que principalmente pelo trabalho da Célia, né? É um trabalho inquestionável ali na Vila Irmã Dulce, naquela região do extremo sul da capital. E aí eu acho que isso ajudou também a levar muito livro, né? A mais pessoas. O livro hoje, ele já foi enviado pra quase todos os estados do Brasil. Já está circulando em Portugal, nos Estados Unidos, em Lisboa. Ele foi lançado sexta-feira, mas ele já estava em pré-venda há quase um mês. Então, eu até gosto de falar que a história de prostituição da comunidade não é uma história só de Teresina, é uma história do Brasil. Porque a vida de uma mulher negra, periférica, mãe, que enfrentou diversos desafios e passou por diversos estigmas. E mesmo assim, quando a vida menos lhe deu motivos pra sorrir, ela foi generosa. Tá certo. E desenvolveu um trabalho comunitário também, né? Como você conta aqui nessa trajetória. Tá certo, Vitória. Muito interessante o seu trabalho. Tá bom? Parabéns aí pelo trabalho de pesquisa. E fica aqui a dica, gente. Uma boa opção, né? Pra você conseguir olhar o outro lado, né? Que toda história tem outros lados, né? E aí você conseguir enxergar o todo também. Não é isso, Vitória? Obrigada pela sua participação. De nada. Tá bom? Tá aí, gente. A nossa dica de hoje de leitura pra você.